O Fortaleza deve ser o time mais acertado do futebol brasileiro. Papo de gestão modelo mesmo, unindo marketing, estrutura, relacionamento e, claro, resultados esportivos. O Fortaleza esses tempos é tipo aquele seu primo, aquele que as suas tias sempre falam. Ah, porque o seu primo manteve o técnico. Ah, porque ele valoriza a torcida. E vou dizer, tá difícil de não concordar, hein? Da escolha do Rogério Senna lá no começo, a manutenção do Voivoda. Das camisas de marca própria, toda a identidade do Lion. Da administração conjunto do Castelão, as reformas de ponta do CT. Enfim, são muitas decisões corretas e que, principalmente, refletem em vitórias, conquistas, resultados. Cara, o Fortaleza chegou a ficar oito anos seguidos na Série C. Aí, de 2017 em diante, Série B, Série A, Copas do Nordeste, Penta do Cearense, Semi de Copa do Brasil. E agora a histórica final da Sul-Americana. Cês tão anotando aí?